Aí eles aí, Samir Menosinhos, menosinhos Tão de trinta na cintura, devendo nada pra ninguém Só que oferecer pra eles Mais falado na mídia do que o candidato fazendo campanha Só que eles enganam o povo, mas só enganam as pirães Muita mídia, muito crime, dinheiro sujo elas ama Elas tem fetiche, dá como o fuzil na cama É um poder paralelo, muita piranha pelada pro só castelo Muita fuzil novinho cantando bem, mas que o belo é a cena de hoje Menosinho de idade com fuzil na mão Serve pra sarrão e piranha e também pra fazer missão Dia de baile eu sou chatão, deixa parecer pentão Trinta tiro, filme de terror de alemão Dia de baile eu sou chatão, deixa parecer pentão Trinta tiro, filme de terror de alemão Filme de terror desses cusão Filme de terror desses cusão Meu poder paralelo, muita piranha pelada pro só castelo Muita fuzil novinho cantando bem, mas que o belo é a cena de hoje Menosinho de idade com fuzil na mão Serve pra sarrão e piranha e também pra fazer missão Dia de baile eu sou chatão, deixa parecer pentão Trinta tiro, filme de terror desses cusão O que acontece aqui de vários jeitos é comentado Cheio de ódio os menorzinho que já nasceu prejudicado Que nunca tem tempo pra chorar pelo passado Eles investem em armamento e faz o seu próprio salário Muita pereia fuzil e muita caga venda Alemão tá correndo da bala, minha tropa tá venda Pronto pra qualquer parada, me deu coisa que eu não tenho Muito fácil comer essa safada, vindo da onde que eu venda Muita piranha pussil e muita caga venda Alemão tá correndo da bala, minha tropa tá venda Pronto pra qualquer parada, me deu coisa que eu não tenho Muito fácil comer essa safada, vindo da onde que eu venda O nosso pegadão, de tua pegadão O poder do virão é o poder O padrugada é o poder O padrugada é o poder